Olá, olá pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é o professor Gabriel Zayed do canal do Estuda Mais e vamos começar por aqui a resolução de mais um exercício de química, mais um exercício da SPSEX. Vamos lá. Quando ocorre a combustão completa de quaisquer hidrocarbonetos, há a produção de compostos gás carbônico, CO2 e água. Acerca dessas substâncias afirma-se que, primeiro, as moléculas CO2 e H2O apresentam a mesma geometria molecular. Bom, vamos dar uma olhadinha na geometria que a gente tem para a água e para o CO2. O átomo de carbono tem 4 elétrons na sua camada de valência. O átomo de oxigênio possui 6 elétrons na sua camada de valência. Então, eu tenho 2 oxigênios e eu tenho 1 carbono. Para a gente estabilizar esse carbono e o oxigênio, segundo a teoria de Lewis, a gente precisa fazer duas ligações duplas no átomo de carbono. Porque se o carbono fizer uma ligação dupla aqui com esse oxigênio, outra ligação dupla aqui com esse oxigênio, esse oxigênio fica estável, esse carbono ainda não. Mas com a segunda ligação dupla, esse carbono fica estável e o outro oxigênio também fica estável. Todo mundo fica com 8 elétrons. Claro que do jeito que eu desenhei aqui ficou terrível, né? Isso aqui é quando você está começando a entender química e você desenha desse jeito. Estranho. O certo é você escrever assim, ó. Eu vou ter o átomo de carbono fazendo uma dupla ligação com um oxigênio, uma dupla ligação com outro oxigênio. Aqui eu tenho a estabilidade do carbono e dos oxigênios. Como eu não tenho mais nenhum elétron aqui nesse carbono, os 8 elétrons deles estão nessas ligações duplas, não há nenhum tipo de refusão com relação a essas ligações. Então, essa ligação aqui, entre um oxigênio e o outro, a gente vai ter um ângulo de 180 graus. A gente diz que a geometria que a gente tem aqui é a chamada geometria linear. Já no átomo de oxigênio, quando está ligado aos hidrogênios da água, em teoria seria isso daqui, ó. Oxigênio ligado ao hidrogênio, oxigênio ligado ao hidrogênio. Mas o oxigênio tem dois pares de elétrons não ligantes. E esses dois pares de elétrons não ligantes, eles causam a repulsão nessas ligações químicas entre o oxigênio e o hidrogênio. Com essa repulsão, há então a formação de um ângulo aqui nessas ligações químicas de oxigênio e hidrogênio. A água, ela tem uma molécula mais ou menos assim, formando tipo um Vzinho. Então, aqui a gente tem um ângulo e a geometria é chamada de geometria angular, ok? Então, a geometria é linear no CO2 e angular na água. É a mesma geometria? As moléculas de CO2 e a água apresentam a mesma geometria molecular? Falso, tá? Formativa incorreta. A temperatura de ebulição da água é maior do que a do CO2, pois as moléculas de água na fase líquida se unem por ligações de hidrogênio. Ok. Interação intermolecular extremamente intensa. Realmente, é bem mais intensa do que a que a gente vai ter no dióxido de carbono. É verdadeira essa afirmação. A molécula de CO2 é polar? Aí não. Ela é uma molécula simétrica, né? Se você cortar ela assim, ó, e se você cortar ela assim, você vai ver que ela é simétrica. Se ela é simétrica, a gente diz que é uma molécula apolar, tá? Tem interações apolares. Então, é falsa essa afirmação aqui. A molécula de CO2 é polar e a da água é apolar? A água é polar. Ele inverteu aqui, tá? E o CO2 que é apolar, tá? Então, é falsa essa afirmação. A temperatura de fusão do CO2 é maior do que a da água, pois, diferentemente da água, as moléculas de CO2 apresentam fortes interações intermoleculares por apresentar geometria angular. É falso. Primeiro que o CO2 não tem geometria angular, tá? Já tá falso aqui. Ele não tem interação intermolecular mais forte do que a da água. A interação das moléculas apolares é menor do que as polares, tá? Então, é falsa essa afirmação. Tá toda doida ela. O número de oxidação no óxido do carbono na molécula CO2, ele é de mais 4. Então, aqui, ó, quando eu tenho o dióxido de carbono, o oxigênio tem no óxido menos 2. Menos 2 vezes 2 vai dar menos 4. No total tem que dar zero. Então, o no óxido do carbono, obviamente, tem que ser mais 4. Mais 4 com esse menos 4 aqui dá zero. É verdade, tá? O no óxido dele é mais 4. A última afirmação é correta. A gente pode dizer, então, que a primeira... Não, a primeira estava errada. A segunda e a quinta afirmação são verdadeiras, ok? Então, segunda e quinta é a letra E, a alternativa correta. Nessa questão, 2 e 5 são verdadeiras, tá? A gente está procurando apenas as afirmativas corretas. Então, 2 e 5. Bom, pessoal, nós terminamos por aqui a resolução de mais um exercício de química. Eu espero que vocês tenham gostado dessa videoaula. Espero que tenham compreendido o passo a passo da resolução dessa questão. Se gostaram do vídeo, não esqueçam de deixar o like aqui e de compartilhar o link desta aula em suas redes sociais para que seus amigos também possam conhecer o canal do Estuda Mais. A gente vai se ver numa próxima aula resolvendo outras questões. Um forte abraço e tchau, tchau! 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 Tchau!